Quero aprender a fazer live multiplataforma para a rede social que você quiser aqui no OBS Studio? Você pode fazer live para o YouTube, Facebook, Twitch, Instagram, tudo ao mesmo tempo. Enfim, você pode fazer live para a rede social que você quiser, desde que ela tenha lá o endereço, né, RTMP. Você pode fazer live para ela, para várias plataformas ao mesmo tempo, utilizando o plugin MultiRTMPStream aqui para o OBS. E o mais legal de tudo é que agora ele está disponível também para Mac. Gente, isso mesmo. Eu já tinha feito um vídeo ano passado sobre como instalar esse plugin, como utilizar o plugin, né? E naquela época ainda não estava disponível, né, para Mac. O jeito de instalar era diferente, como agora mudou, né, mudaram algumas coisas, mudou a forma de instalar, também está disponível, então, aí para Mac. Eu resolvi regravar esse vídeo, te mostrando, então, com um vídeo atualizado aí de como instalar esse plugin. Então, bora lá! E para instalar o plugin, então, é muito simples. Basta você acessar esse endereço que está aparecendo aí na sua tela, no site obsproject.com. E eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo, não se preocupe. Mas, importante, tome cuidado para não acessar nenhum site fake, ok? Então, copie certinho o endereço ou acesse o link da descrição, pois essa página obsproject.com é a página oficial do OBS Studio. E por aqui você vai acessar o arquivo para download que está lá no GitHub. Mas antes de ir para o download do plugin, você precisa verificar quais são os requisitos mínimos necessários para a instalação dele, ok? Então, hoje, quando estou gravando esse vídeo, está escrito aqui que é preciso ter, no mínimo, a versão 26 do OBS Studio instalada. Aí, quando você for instalar, você verifica quais são os requisitos e, se for o caso, atualiza o OBS antes de instalar, ok? E para fazer download, então, do plugin, você vai clicar em Go to Download e vai abrir a seguinte página. GitHub.com.sorayuki.obsmulti.rtmp.releases. E agora, presta muita atenção aqui. Se você tiver o Windows, você vai baixar esse arquivo aqui, que é o plugin feito pelo Sorayuki, que está na versão 0.2.6 de 14 de março. E se você tiver a versão antiga do plugin já instalada, você precisa deletar ela antes de instalar uma nova, ok? Para deletar ela, basta você deletar os arquivos. Agora, se você usar Mac, você vai baixar esse arquivo aqui de baixo, onde está escrito MacOS Version. Veja, esse plugin é uma adaptação do plugin criado pelo Sorayuki, tá? É uma adaptação feita por esse cara aqui, o Killing Box. Aqui no meu computador, eu vou instalar a versão para o Windows, mas para instalar no Mac também é bem simples. Se você tiver dúvida, você pode acessar esse PDF How to Install, ok? Então, vamos baixar aqui o plugin, extrair e agora basta instalar. Essa nova versão, para instalar é muito simples, pois já vem o executável. Então, você não precisa fazer nada manualmente, de ficar copiando e colando pasta que nem era na versão antiga. Basta dar um duplo clique aqui, mandar instalar e feito. Agora, basta abrir seu OBS e ele já vai estar aparecendo aqui no lado esquerdo. Caso não esteja aparecendo, você vai clicar em Visualizar, Abas e aí clica em Multi RTMP Stream para ele aparecer. E agora, vamos configurá-lo para fazer a nossa Live Multiplataforma. Primeiro de tudo, eu vou adicionar um destino para cada rede social que eu quero transmitir. Então, eu vou adicionar aqui um destino para o YouTube, um para o Facebook e um para o Instagram. E agora, eu vou configurar cada destino. Para isso, eu vou precisar do servidor e da chave RTMP de cada um deles. Então, para pegar a chave e o servidor do YouTube, basta você acessar o YouTube, clicar na camerazinha e depois em Transmitir ao Vivo. Vai abrir a janela para você configurar a sua Live. Então, basta você configurar ela, título, descrição, tags, etc. E após terminar de configurar, você vai copiar o endereço do servidor RTMP, que é essa URL aqui, e a chave de transmissão e colar lá no OBS. Aí, as configurações do vídeo, você pode optar por obter do OBS ou configurar por aqui. Eu vou configurar por aqui para te mostrar. Codificador. Aqui para mim, apareceu o X264, que é padrão. O NVENC da minha placa de vídeo. E também esse AVERMID aqui, que é da minha placa de captura. Mas eu vou usar, então, o NVENC, que é da minha placa de vídeo NVIDIA. Aí, se você tiver uma placa de vídeo com o NVENC ou outro, dê preferência para usar o da placa de vídeo. Caso não tiver, e o seu processador tiver uma GPU, como é o caso dos processadores Intel que tem o QuickSync, por exemplo, use o QuickSync. E se não tiver outra opção, aí usa o X264. Mas lembre-se que, para cada rede social que você adicionar aqui, vai usar mais recursos da sua máquina. Então, você vai precisar ter uma máquina que aguente processar para todas as redes sociais que você quer transmitir, ok? Então, se você só tiver o X264, qual que é a sugestão que eu te dou? Não use, não configure por aqui, tá? O seu codificador. Escolha Obter do OBS aqui. E aí, lá nas configurações, lá do OBS, tá? Você vem aqui em Saída, Transmissão, e aí configura por aqui o seu codificador. Por quê? Para ele não criar uma nova instância de transmissão para cada rede. Assim, ele vai usar menos o seu CPU, tá? Inclusive, é por isso que quando a gente seleciona um outro codificador aqui, ele dá essa mensagem de que o codificador independente exige mais da CPU, né? Porque aí, cada um que você for adicionando aqui, usando o X264, que na verdade é usando a CPU, ele vai, obviamente, exigir mais. Então, aí, nesse caso, é melhor você usar Obter do OBS, tá? Resolução, eu vou transmitir em 1920x1080, e bitrate eu vou deixar em 6000. Lembrando também que quanto maior a resolução, mais recursos vai exigir da sua máquina, tá bom? Configurações de áudio, eu vou deixar tudo padrão. Porém, se você quiser transmitir uma live com áudios diferentes, por exemplo, quer transmitir para um canal em português e outro em inglês, eu já fiz um vídeo ensinando transmitir uma live com dois áudios diferentes, vou deixar o link na descrição. E também, caso você queira transmitir duas lives para o mesmo canal do YouTube ao mesmo tempo, já fiz um vídeo ensinando, o link está aqui na descrição também. Continuando aqui, vamos para o próximo. Facebook. Para pegar o servidor e a chave de transmissão do Facebook, você vai na sua página inicial, clica em vídeo ao vivo, aí basta você escolher onde será a sua live, se vai ser na sua linha do tempo, numa página que você gerencia ou num grupo. No meu caso aqui, eu vou escolher linha do tempo, que é só para mostrar para vocês mesmo. Escolhe também quem poderá assistir a sua live, né? Nesse caso, eu vou deixar privado, somente eu. Adiciona também um título e uma descrição. Aí, aqui no meio da tela, em começar, você vai escolher usar chave de stream. Aí, basta copiar a URL do servidor e a chave de stream e colar no OBS. E as configurações de vídeo aqui, mesma coisa que eu já comentei no anterior. E vamos para o Instagram. Bom, para o Instagram, por enquanto, não existe uma maneira oficial de você pegar a URL do servidor e a chave de transmissão. Então, existem diversos sites, aplicativos de terceiros, né? Que permitem você fazer isso. Eu vou mostrar aqui usando Yellow Duck, mas eu já gravei um vídeo especificamente sobre isso, onde eu mostrei mais de uma maneira de pegar a chave do Instagram. Então, eu vou pular essa parte e vou deixar o link aqui na descrição, ok? Aí, as configurações do vídeo, eu vou usar as mesmas dos anteriores, inclusive a resolução. Porém, no Instagram, você vai ver que vai ficar cortado as laterais do vídeo. Aí, se você quiser girar essa imagem aqui do Instagram, você precisaria de mais de um aplicativo para transmissão. Você poderia, por exemplo, usar a imagem gerada no OBS e enviar para outro aplicativo, como o Streamlabs, por meio da câmera virtual do OBS, né? E girar lá para transmitir. Então, se você precisar que a sua imagem fique virada, comenta aqui que eu posso fazer um vídeo específico somente sobre o Instagram, ok? Bom, agora, depois de tudo configurado, basta você selecionar aí o que você vai transmitir. No meu caso, vou começar transmitindo a minha contagem regressiva. Inclusive, se você não sabe fazer uma contagem regressiva no OBS, tem vídeo aqui no canal explicando o link, vai estar na descrição também. E agora, vamos dar início às transmissões. Então, vou clicar em iniciar aqui no YouTube e você pode ver que já está transmitindo lá no YouTube. E aí, antes de iniciar as próximas, eu quero até te mostrar aqui como está o uso aqui dos recursos da minha máquina, né? Veja como está o uso da GPU aqui da NVIDIA. Está bem baixo, bem tranquilo, ok? E veja como está o uso da internet. Olha, como eu coloquei lá no OBS para transmitir com uma taxa de 6.000 kbps, ele está enviando aqui uma média de 6 MB por segundo. E aí, vamos ver, então, conforme a gente for adicionando as próximas, como que vai ficar, tá? Vou clicar agora em iniciar aqui no Facebook e você pode ver que o sinal já está chegando aqui no Facebook. Mas, para dar início à transmissão, você ainda precisa clicar em transmitir ao vivo aqui dentro do Face, ok? Se você não clicar aqui, só você vai estar vendo essa tela e ninguém vai assistir a sua transmissão. Então, atenção, esse é um erro bem comum, né? Já vi várias pessoas fazerem isso, inclusive eu. E aí, após iniciar a transmissão no Facebook, ou seja, começar a transmitir, então, simultaneamente para duas redes sociais, você pode ver que o uso da internet dobrou. Foi para uma média de 12 MB por segundo. E o uso da GPU também aumentou um pouco, né? Mas não chegou a dobrar. E agora, vamos iniciar no Instagram. Bem, no Instagram, primeiro você inicia a transmissão no OBS, para depois dar início no aplicativo que você estiver usando. Então, eu já iniciei no OBS e agora eu vou clicar em Start Broadcast aqui no Yellow Duck. E agora, novamente, vamos ver como que ficou o uso dos recursos aqui da máquina e da internet. Então, agora a internet está enviando em torno de 17 a 20 MB por segundo. E o uso da GPU da NVIDIA está agora em 31%. E, gente, a minha CPU aqui está com esse uso alto, mas eu nem vou levar isso em consideração agora, porque eu estou com muitas coisas abertas nesse momento, tá? Não é o OBS que está consumindo tanto recurso assim da máquina, ok? O OBS está consumindo em torno de 31% da CPU. E o meu gravador de tela, como você pode ver, também está consumindo em torno de 31%. Estou também ainda com muitas janelas abertas no Chrome, né? Eu poderia ter fechado algumas, mas, enfim, só para te mostrar aqui como está o uso da CPU, tá bom? E agora eu vou te mostrar aqui as três lives acontecendo ao mesmo tempo. Veja, o tempo fica diferente em cada uma por conta do delay de cada plataforma. E no YouTube está com um delay um pouco maior por causa da latência que eu configurei lá no YouTube, ok? E aí, para encerrar a live, você deve encerrar primeiro na plataforma e depois no OBS. Então, eu vou encerrar primeiro no Instagram, clicando em Stop Broadcast. No Facebook, clicando em Encerrar Vídeo. E depois no YouTube, clicando em Encerrar Transmissão. E agora basta eu clicar em Parar cada uma delas aqui no OBS e pronto. Mais um detalhe importante, gente. Quando for a primeira vez que você estiver utilizando esse plugin, se você clicar em Iniciar aqui e ele der essa mensagem aqui, esse aviso, esse erro, né? Para obter codificação do OBS e iniciar a transmissão no OBS a primeira vez, o que você tem que fazer? Simplesmente você inicia a transmissão e já interrompe, tá? Só para ele carregar as informações do OBS e aí sim você pode iniciar a sua transmissão depois normalmente, tá bom? E aí, gostou do vídeo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá? Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui nos comentários. Eu procuro sempre responder os comentários. E lembrando, né? Se você quer aprender mais sobre vídeos, sobre lives, inclusive sobre lives, gente, eu tenho um curso completo de OBS Estúdio gratuito aqui no canal disponível para você, tá? Então já se inscreve no canal, assiste o curso, vou deixar o link aqui na descrição, tá? E aqui tem muito conteúdo para você que quer entrar nesse universo dos vídeos e das lives e crescer no YouTube. Um grande abraço para você e eu te espero no próximo vídeo. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí